Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries tempo de fã, de filmes e séries notícias. Seja bem-vindo ao meu canal. O filme é o parceria do meu amigo, o dragão. O nome original do filme é Betis Dragão. O nome original do filme é inglês. O nome do país de Portugal é A Lenda de Dragão. O nome do filme é Portugal. O filme de aventura e fantasia é o gênero do filme Meu Amigo, o Dragão. Esse filme é um remake do filme Betis Dragão de 1977. É um remake do filme de 1977. Esse filme tem uma despesa para fazer esse filme de 65 milhões, são gastos para fazer 65 milhões, ele é cada 143.700.000. É uma beleteria do filme Meu Amigo, o Dragão. Esse filme está lançado no Brasil de 29 de setembro de 2016. Esse filme tem uma apontação muito boa no site Hot Tomatoes de 88% e tem uma crítica muito boa no site Hot Tomatoes. O filme que a produtora que produziu o filme é o Disney Pictures. Meu Amigo é um dragão. Ele foi filmado em um aliviátil usando câmeras PyVision para flex dragão animado. Ele hoje também será inteiramente animado em CGI em uma versão de animação desenhada à mão. Então, meu amigo, o Dragão é um filme que passa a temperatura máxima. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes, tá bom? Tem que ter fã, fã de filmes e séries. Tchau! 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 Tchau!